Uma arma calibre .32 bem municiada. A vítima achou que era de brinquedo e reagiu e por muita sorte. Algo muito grave não aconteceu. A vítima é uma mulher e tudo aconteceu por volta de 9 horas da última noite no setor Bela Vista. Essa mulher, ela saía de casa, estava levando o material de trabalho porque ela faz serviços a domicílio. Inclusive, estava carregando uma maca nas mãos quando foi abordada por duas menores. Exatamente, duas meninas. O que é muito difícil de acontecer. Uma delas, muito agressiva, estava com esta arma calibre .32. Inclusive, chegou a empurrar essa vítima, jogou ela no chão, ela estava aqui suja, não quis conversar conosco, muito assustada. Diz que tem medo porque sabe que menor não fica detido muito tempo. Inclusive, eu conversei com o delegado que relatou sobre a situação das menores apreendidas que confessaram que há cerca de uma semana fizeram outros roubos em outras regiões aqui na capital, em comércios. As duas foram trazidas aqui para a central de flagrantes. Mas até quando ficam detidas, isso não dá para saber. Isso aqui não é comum aqui na central de flagrante. Meninas, ambas meninas e menores de idade, nesse tipo de crime. É fato um pouco inusitado aqui para a gente. Costuma a maioria ser homens, né? Mas nesse caso foram duas meninas, duas menores, que praticaram roubo com emprego de arma de fogo. É um pouco incomum, mas não surpreende não.